Bom dia pessoal, estamos aqui com o Fiat Cinquecento Elétrico, Fiat 500e. Vamos fazer aqui o teste misto em cidade e estrada, a gente começando aqui pela parte mais urbana. Estamos aqui na cidade, então vamos ver um pouco... O legal é que a gente começa aqui numa cidade e depois termina o teste mais numa pegada de estrada de serra. Então a gente consegue ver aqui mais questão de conforto e tal. E na estrada de serra mais questão de equilíbrio do carro e retomadas, enfim, performance. Aqui vamos passar numa lombada para ver como o carro se sai. Você sente que ele é um pouquinho durinho, mas ele está absorvendo muito bem os impactos. Eu achei o carro super confortável. Eu já cheguei a testar e vejam os testes que eu fiz já do Cinquecento sem ser o elétrico, né? O 1.4. E... E o carro era bem mais duro que esse aqui. Nossa, acho que eu nunca tinha pego esse sinal fechado aqui. O carro é bem mais duro que esse. Esse aqui é mais confortável. Então, é bom que isso é um ponto que melhoraram do carro, realmente. O carro é esse aqui. Aqui ainda está em uma condição bem urbana, apesar de ser bem fluida, você não para tanto. Até tem umas lombadas aqui, mas a lombada é relativamente baixa, só dá uma chacoalhada no carro. Olha, tem os alertas de proximidade, o cachê das ajudas eletrônicas. Nossa, o café vai chegar, tipo, tem até espuminha depois de tanto que está batendo. Até aqui vai ficando mais cara de estrada de serra. Não, não, não. Vamos lá. 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 Ele gasta muito mais do que o... Ele gasta muito mais que você andando tranquilamente, né? Isso é lógico. O meu carrinho tem equilíbrio realmente bem interessante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já estou... Vamos lá. Isso realmente enche um pouco. Vamos lá. Eu vejo... Muitas pessoas falando... Muitas coisas... Vamos lá. Estrada... 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 Eu fui. Eu fui.